É só deixar bem que nós confirmamos o primeiro caso de reinfecção. Esse caso, ele possui linhagens e variantes do coronavírus. O primeiro dele que já circulava no estado de Guarulhos desde o começo da pandemia no ano passado e uma variante, uma linhagem mais recente que já vem transmitida aqui no estado no final do ano passado. Então, o que importa é que nós conseguimos identificar o primeiro caso comprovado no laboratório de uma reinfecção aqui no estado. Isso já vinha acontecendo em outros estados e em outros países e agora nós temos a confirmação laboratorial de que realmente a pessoa pode se reinfeitar e aqui no estado temos o primeiro caso. Isso significa que vocês precisam continuar mantendo as medidas de biossegurança, porque mesmo quem já teve a doença pode ser o primeiro caso. Ô Flúvia, essa informação a gente pode chegar a duas conclusões. A primeira, isso que você falou, que é possível uma reinfecção, ou seja, a pessoa que se contaminou no passado não está imune, porque já existe uma outra variante que tem mudanças o suficiente para que essa pessoa se infecte mais uma vez. E outra é que o vírus tem um poder de mutação muito grande, já que já foram identificadas várias variantes do mundo inteiro. Exatamente. Os vírus, eles têm essa característica, essa capacidade de mutação. O vírus é influência que todo ano as pessoas têm que tomar vacina porque o vírus sofre mutação. E o SARS-CoV não é diferente. Eles têm uma capacidade de mutação muito grande e algumas mutações têm uma importância maior, como a mutação que aconteceu no estado do Amazonas, a mutação verificada no Reino Unido e também na África do Sul. Essas três mutações, essas três variantes, elas têm uma importância para a saúde pública epidemiológica, vamos dizer assim, porque elas se mostraram mais transmissíveis e estão avaliando se ela também tem mais gravidade, causa casos mais graves. Então, essa vigilância tem que ser contínua. O Flúvio, uma outra questão. Essas vacinas que foram desenvolvidas lá atrás e que vêm sendo distribuídas agora, elas vão conseguir acompanhar essas mutações, elas vão prevenir contra essas novas variantes? Olha, essa resposta a gente vai conseguir a partir do momento que as pessoas forem vacinadas, né? E os casos que forem acontecendo a gente puder pesquisar. O que se sabe até o momento é que a variante da África do Sul, a vacina de Oxford, ela tem uma proteção, sim. Isso já tem um estudo que saiu agora recente. E nós temos que aguardar esses estudos. Até onde se sabe, sim, elas protegem. Mas precisamos ainda monitorar e acompanhar. Agora, Flúvia, esse paciente que teve a confirmação dessa nova variante, ele foi rastreado, foi isolado, ele teve contato com outras pessoas? E outra pergunta que eu faço é que SERE está com a lotação máxima de UTIs atualmente. Pode ter relação também com essa nova variante? É, deixar claro que é uma nova variante para nós aqui, né? Mas que ela já tinha sido identificada em outros locais do país. Muito provavelmente, essa variante já vinha circulando desde o final do ano passado. A gente está fazendo levantamento de todas as amostras que já foram sequenciadas, né? Que tiveram sequenciamento genético realizado. Mas não é uma cepa nova, não é uma variante nova para o país e nem para o mundo. É uma variante que já existia. É só deixar isso claro. Eu estou deixando isso claro para que não haja pânico, por exemplo, em SEREs. Então, as variantes que estão circulando em SEREs, elas já estão circulando em outros locais, não só de Goiás, mas do país também. E o que a gente precisa é monitorar, né? Então, caso surja uma nova, realmente uma variante que seja diferente, que, por exemplo, como a que está circulando em Manaus, ainda não identificamos aqui em Goiás a variante que circula em Manaus, nem a do Reino Unido e nem da África do Sul, que são essas que têm importância epidemiológica. A que foi identificada aqui, ela já é uma que já vinha circulando sem muitas novidades em relação à transmissão em caso grave.